O movimento que é deflagrado no Porto, em agosto de 1920, que é um movimento de ressentimento e de mal-estar com a ausência da família real de Portugal, e um sentimento de que Portugal, o reino, havia se tornado um elemento secundário dentro do quadro político dos domínios portugueses. As províncias do Norte vão se levantar contra a corte. Pernambuco é o maior exemplo, Pernambuco-Ceará. Pernambuco vai se levantar em 1917, depois vai se levantar em 1924 contra a Constituição Imposta, para vocês verem como esse processo de independência está longe de ser consensual. Então, se a gente tem algum momento para refletir sobre certos cânones interpretativos que chegam até a escola, é a ideia de que Dom Pedro é um mártir ou um herói que sabe desde o primeiro momento qual é o script e o que ele precisa fazer. Ele não sabe. E as coisas têm muito improviso e têm muita tentativa e erro. E, no meio do caminho, há os articuladores moderados e atentos. A Leopoldina foi muito hábil também, uma articuladora, para convencer, porque Dom Pedro tinha um espírito, tinha um temperamento muito impulsivo e ela era muito bem formada, uma Habsburgo, ela tinha conhecimento da política e ela funcionou muito como uma mediadora nos bastidores do palácio para encontrar uma solução adequada. Porque romper na fala pode ser fácil, assim, num discurso, mas construir, refazer a institucionalidade e partilhar o poder de uma maneira que não haja um abalo na ordem não é uma tarefa fácil. E talvez Dom Pedro não fosse a pessoa mais preparada ou a mais adequada para fazer isso. O tempo mostrou que ele não era. Para a ótica das elites brasileiras, que se viam portuguesas, muitos deles eram filhos de portugueses, então o sentimento de ser brasileiro era alguma coisa, uma abstração que não era aplicável a todos. Nesse momento de independência, esses anos, eles são anos conturbados, as pessoas comuns observam a cena política atordoadas, o que está acontecendo, não há clareza de quem são as lideranças, quem está conduzindo o processo. Há uma disputa, o que é natural, você tira um centro e aí você, não há vazio em política, a política vai ser ocupada de uma forma disputada, concorrida. E aí Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.